Olá pessoal, olha só o que acabou de chegar aqui para mim O meu gimbal, que faz tempo que eu estava esperando chegar, chegou Vamos ver se chegou tudo certinho Está bem lacrado, bem certinho Esse é o de três eixos Esse é o estabilizador, para fazer os vídeos mais estabilizados, de melhor qualidade Vamos ver se está tudo de acordo Vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição Se você tiver interesse de saber o valor dele, é só entrar no link que está aqui na descrição Que você consegue ver o valor atualizado Manual do usuário Manual em inglês Mas beleza E esse é ele aqui Carregador Cabo, na verdade, para anexar no carregador E esse é o que eu estava esperando Olha, bem bonito Tem uma empunhadura bacana Um joystick Agora é só parar de gravar e fazer o teste com o celular E esse é o que eu vou deixar de gravar e fazer o teste com o celular Então, vamos lá E esse é o que eu vou deixar de gravar e fazer o teste com o celular Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.